O Instagram tá indo atrás de mais um site que meio que rouba a audiência deles. Se prepare que as perguntas anônimas estão a caminho e a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é arrobajosman. O Instagram não é bobo nem nada. Vira e mexe, eles dão uma olhada na plataforma e eles descobrem ali que tem outros sites prestando serviço melhor do que eles. Então eles são meio que obrigados a roubar essa ferramenta, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Linktree, né? Todo mundo usava aqueles agregadores de links ali pra colocar seu link pro TikTok, pro YouTube, colocar outros perfis ali. Enquanto no Instagram você só conseguia colocar uma URL. Quando eles liberaram mais links no seu perfil, foi justamente pra dar uma segurada nesse outro site ali que conseguia pegar um tráfego de dentro do Instagram. O alvo agora é o NGL Link, justamente aquela plataforma onde você faz perguntas anônimas. Quem fez essa descoberta, sempre ele, Alessandro Paluzzi, onde ele mostra aqui, ó. O Instagram está trabalhando num sticker novo, as perguntas anônimas. E nessa imagem que ele postou aqui, a gente não tem dúvida nenhuma, né? Você vê que ele já tem ali aquele design novo dos stickers que deve vir por aí também. E junto ali de menção e das perguntas, da caixa de perguntas normal que a gente já tem, você vê também ali as perguntas anônimas. Eu já vi muita gente nos comentários aqui questionando se o Instagram deveria ou não fazer uma figurinha dessa, mas a resposta é bem óbvia, né? Se eles entraram nessa, quer dizer que eles detectaram ali que existe um tráfego intenso. Tem muita gente que usa esse site pra você enviar perguntas anônimas ali. Então, eles devem ter colocado a balança, rola toda aquela conversa ali entre os conselheiros do Instagram. E eles devem ter falado, cara, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, se tem gente que quer fazer perguntas anônimas, vamos fazer mais essa ferramenta. O ponto que pode existir também é que o lance das perguntas anônimas pode criar ali alguma coisa perigosa, principalmente em sites externos, onde você não vai ter essa responsabilidade de alguém falar alguma coisa que não deve. É mais difícil você rastrear se houver alguma coisa mais criminosa, uma coisa mais problemática num site fora do Instagram. Estando dentro das diretrizes do Instagram, você pode fazer uma pergunta anônima ali, mas de alguma maneira você pode ser rastreado e pode ser responsabilizado se você fizer alguma coisa errada. Então, é o menos pior pra eles. Me diz aqui nos comentários se você usa esse site, o NGL Link. Eu lembro que na época que ele saiu, bombou. Muita gente colocava nos stories ali, gerou muito conteúdo e eu tenho visto uma nova crescente ali nos últimos dias. Tem mais gente usando, então imagino que se o Instagram conseguir liberar isso logo, vai ter uma resposta boa. Comenta aqui se de alguma maneira te agrada você ter esse tipo ali de opção, de fazer perguntas anônimas. Comenta e a gente bate um papo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, e de ver esses outros vídeos que eu tenho por aqui. Beleza? Te vejo no próximo. Tchau!